O colégio Clarice Lispector promoveu na noite do último sábado, dia 6, a 20ª edição da sua Feira do Conhecimento, a Flecali. O evento teve como tema riquezas regionais, uma contribuição para a identidade nacional, contando com apresentações de todas as turmas, desde os pequenos da creche até os estudantes do último ano do ensino médio. A estudante Helena expressa sua satisfação em relação ao evento. Eu acho que é muito importante porque aqui nessa região a gente não conhece muitas regiões de outras, como o Nordeste, Sul, e eu acho muito importante para ter esse conhecimento cultural maior. E também tem as turmas mais novas que estão falando sobre a importância da cultura que vem de fora, e eu achei muito interessante em relação, muito legal da diretoria de fazer um evento desses aqui na colégio. O professor Vanildo explica a importância da abordagem do tema tratado na feira. Hoje é a 20ª feira de reconhecimento do Colégio Clarice, mais um dia para nós importante. E o tema é sobre o Brasil, especificamente na nossa sala do ano único, eu sou coordenador, é sobre o sul do Brasil. Então a nossa sala aqui, através dos alunos, fizeram pesquisa sobre o Rio Grande do Sul, São da Catarina e o Paraná. Isso aqui é o resultado do trabalho, onde nós fizemos pesquisa, os alunos, orientando também com o tema uva, que representa o Paraná, e o Rio Grande do Sul, como tema que representa o sul do Brasil. E nós temos aqui alguns produtos também, que faz parte do sul do Brasil. Estamos aí apresentando o resultado de todo o trabalho. Já a estudante Sofia Colombo fala sobre a importância do tema abordado. Eu acho muito importante, porque a partir desse projeto, as pessoas dessa região, elas conseguem também descobrir sobre as riquezas e a economia das outras diversas regiões do seu próprio país, que é o Brasil. E eu estou gostando muito de estar apresentando sobre a região sul, porque ela é muito rica e tem uma economia muito grande. O estudante Lucas Edivo, que apresentou sobre a cidade de São Paulo, fala um pouco mais sobre o seu tema na feira. Meu assunto é as riquezas do sudeste. Eu, em específico, estou falando sobre São Paulo, que é uma grande economia e uma megalópole verticalizada. A cidade de São Paulo é uma cidade muito importante no Brasil economicamente, turisticamente. Ela suporta grande quantidade de exportações agrícolas, uma boa linha de aviões com grandes exportações. Ela tem uma grande variedade de cultura, grafites, músicas, entre muitas outras coisas. A Flecale promoveu um dia de imersão no conhecimento, onde foi confirmada, mais uma vez, o potencial da nova geração para transformar o mundo através do conhecimento.